Desgraça! Não, é engraçado que tem dois tipos de amigos, né? Tem uns amigos que animavam você, que eles falavam... Não, você nem tá calvo, nem... Impressão sua, pô! Você não tá ficando calvo, não! Impressão sua! Que é tipo a mãe, quando o filho cai, a criança tá com a orelha sangrando... Tá tudo bem? Tão mentindo na cara duro... Tá tudo bem, tá tudo bem! E já tem uns amigos que eles querem fuder com a sua autoestima. Que já vai... Meu Deus, o que que aconteceu com o senhor? Assaltaram você, liga pra polícia, levaram seus cabelos. Tem uns amigos que eles não tão nem aí, tem ó... Tipo o Dilopes, o Dilopes, toda vez que ele me vê, ele fala... Meu irmão, próxima vez que você quiser que eu te acompanhe na quimioterapia, eu vou com você, tá? Tá nem aí, bicho. Eu acho engraçado quem quer justificar. Não, mas você não tá... Você tá ficando calvo... É porque usava muito boné, né? Nunca usei boné. O sol, né? Batendo na cabeça. Eu falo, nem sai, só sai de noite. Eu falo, isso aí é porque você penteia forte. Eu falo, mas que cabelo sensível é esse. Ai, me puxou muito forte. Ele falou, é que você lava muito o cabelo. Eu falo, lógico, que mendigo tudo é cabeludo, né? Não tem nenhum mendigo careca. O cara fica revoltado. Fala, então vai tomar no cu, tá ficando careca, assim, tô tentando te ajudar aí. Fui no dermatologista. Fui no dermatologista. Tem que procurar alguém gabaritado pra falar sobre isso. Fui no dermatologista. O cara começou a ver meu cabelo sentado e ele mexendo. E aí Tchau. Obrigado.